É sempre bom agradecer, ser grato, ter sentimento de gratidão. A gratidão abre portas, abre caminhos. Canta pra mim, oh, canta pra mim O que eu aprendo com isso tudo Mantra que diz que serei feliz Se eu, se eu aprender com tudo Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Sempre, sempre Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Sempre, sempre Canta pra mim Oh, canta pra mim O que eu aprendo com isso tudo Mantra que diz Que serei feliz Se eu, se eu aprender com tudo Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Sempre, sempre Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Sempre, sempre Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Sempre, sempre Amém.